Olá a todos, advogados, advogadas, estudantes que nos acompanham. É com alegria que eu participe de mais esse encontro a pedido do Departamento de Cultura da UAB São Paulo para falar um pouquinho sobre a audiência virtual, essa nova modalidade de audiência que vem se tornando e vai se tornar, acredito eu, cada vez mais comum no exercício da advocacia. Desde já eu queria deixar aqui meus agradecimentos aos professores Luiz Maurício Kirighini e ao professor Alex Rezende, dois amigos que comigo têm participado de vários encontros virtuais que nós temos feito ao longo desses últimos dois, três meses, falando sobre essas novas realidades virtuais dentre outros temas e que fizeram com que eu, vamos dizer assim, pudesse reunir algumas dicas práticas para a realização da audiência virtual, tanto no Cível quanto na Trabalhista e que eu trouxe aqui para vocês. São algumas dicas práticas, vamos fugir um pouquinho do direito mas são algumas dicas práticas que nós reunimos ao longo desses últimos meses aí que eu acredito tenham alguma utilidade para o exercício ou para a realização de uma audiência de uma forma razoavelmente adequada, sem cometer gatos muito comuns que nós vimos já pela internet aí e então eu julguei prudente reunir algumas dicas e trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. É evidente que nós todos estamos aprendendo ainda a realizar as audiências virtuais, ainda não sabemos explorar todo o seu potencial ou enfim, definir de uma forma o que seria, quais seriam todos os cuidados que nós precisamos ter para realizar uma audiência virtual, mas uma coisa é certa, é um novo jeito de, vamos dizer assim, é um novo comportamento um novo padrão de comportamento que nós temos que aprender não dá para encarar a audiência virtual como se fosse uma audiência física muito do que nós fazemos em uma audiência física, nós utilizamos evidentemente para fazer audiência virtual mas é necessário uma compreensão, que é um novo mundo que se apresenta no mundo virtual as percepções são diferentes do mundo físico, do mundo real vamos dizer assim, do mundo físico, né? Por quê? Porque só para a gente pensar um pouquinho o mundo físico, nós temos lá a utilização de todos os sentidos, os cinco sentidos nossos nós temos ali o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão todos esses sentidos à disposição e sendo utilizados para a formação da nossa percepção daquele contexto, daquela realidade que se apresenta já no mundo virtual, nós temos basicamente dois sentidos sendo utilizados o sentido da visão e o sentido da audição perdemos o sentido do tato, perdemos o olfato, do paladar, não são usados mesmo assim, são os sentidos que estão ali com a gente e aí o nosso cérebro talvez ainda não esteja totalmente preparado ou para assimilar essa nova realidade virtual e aí pode causar algum tilt ali mas se a gente tiver consciência de que isso realmente, essa diferença existe é o primeiro passo para a gente aprender a se comportar, a como utilizar como se preparar de uma forma mais adequada para a audiência virtual então o primeiro passo para o conhecimento é a gente admitir que a gente não tem todo aquele conhecimento, né? o segundo passo é a gente começar a estudar e aí colher dados, informações que já estão surgindo, que já estão à disposição para a gente o meu objetivo aqui hoje é trazer algum desses dados, alguns dados, algumas informações que nós colecionamos ao longo desse primeiro período de aprendizado e colocar à disposição de vocês vamos lá? o primeiro, a primeira dica prática que eu trouxe aqui diz respeito a equipamento quais são os equipamentos adequados para realizar uma audiência virtual eu coloquei aqui, dois computadores, de preferência notebooks por que computadores de preferência notebook? porque os notebooks já vêm bem mais preparados com webcam legal, com aparelho, enfim, um microfone bacana já tem mais ou menos o local para onde você vai olhar para manter um certo contato visual que me parece imprescindível, principalmente na hora do interrogatório os notebooks estão bem mais preparados ah, mas não dá para ter um notebook eu prefiro um PC, um computador normal sem problema, tá? mas o notebook me parece, assim, um equipamento mais adequado e por que dois notebooks? nós vamos ver daqui um pouquinho na hora da conexão com a audiência que eu sempre aconselho a ter dois aparelhos conectados um computador, notebook de preferência e pelo menos um outro dispositivo que pode ser um celular, sem problema, tá? mas eu aconselho você a se conectar na audiência sempre com dois dispositivos se um aparelho cair e desconectar você está conectado na audiência virtual com outro dispositivo, tá bom? daí porque eu aconselho sempre dois não dá para ser dois? então vai lá, um computador e um celular mas desejar uma dica prática também não vá fazer uma audiência principalmente por uma audiência de instrução usando um celular, tá? nós somos profissionais e o que distingue um profissional de um leigo de uma pessoa que não é profissional é justamente a técnica e os equipamentos para você praticar o ato me parece muito inadequado você praticar um ato complexo como é uma audiência uma audiência de instrução, por exemplo utilizando um celular os recursos que o celular oferece em relação ao computador se comparado ao computador são muito menores além da dificuldade de você escrever de você manusear o celular o que no computador é muito mais as possibilidades são muito mais amplas e a facilidade de se escrever de se manifestar por ele são muito maiores então vamos lá pode ser pelo celular? pode, numa eventualidade não aconteceu, sei lá o computador caiu naquela hora que você vai fazer a audiência o computador não funcionou vamos usar o celular mas eu diria muito mais para avisar o juiz que o seu equipamento está não está apropriado não está ali à disposição e pedir para ele redesignar uma audiência do que fazer efetivamente uma audiência pelo celular ah, mas se for uma audiência de conciliação pode? bom, se não tiver outro jeito usa o celular para fazer a audiência de conciliação mas mais uma vez me parece que isso não se encaixa na definição de ser profissional do que é um profissional um profissional deve usar o melhor equipamento que ele tem à disposição para a prática do ato com a perfeição ou com a expertise que o ato exige tudo bem? então o que mais? microfone bom gente como eu falei os notebooks já vem com microfone legal mas se você puder ter ali um microfone externo fora do notebook também que dê um som mais adequado mais calibrado isso é importante porque lembra no início da fala nós vamos utilizar dois sentidos basicamente na audiência virtual o receptor vai ter de nós a percepção da fala som e o visual então nós temos que caprichar muito na transmissão desses dados para que a pessoa que vai captar tanto a parte contrária quanto e principalmente o magistrado capte a perfeição maior dessa emissão de sinais que nós vamos fazer fala e visual então a fala microfone e visual webcam eu aconselho fortemente você ter uma webcam externa além dessa webcam que já vem com o notebook mais uma vez o notebook vem bem equipado mas uma webcam externa que você vai comprar no mercado ela te dá uma mobilidade maior você vai poder por exemplo pegar a câmera e girar com uma facilidade maior para mostrar o seu ambiente para poder girar e mostrar realmente como que está o seu ambiente se o juiz por exemplo quiser verificar o ambiente se ele está ali vamos dizer assim isento de qualquer tipo de interferência externa se há um segredo de justiça se não tem ninguém se há uma audiência de segredo de justiça se não há ninguém na sala assistindo a audiência a webcam te dá essa mobilidade maior que me parece que vai colaborar para você demonstrar ao juiz que você preparou o ambiente da forma mais adequada possível para a realização daquele ato ou seja mostra o zelo do seu profissionalismo para o magistrado tudo bem preparando a conexão vamos lá primeira coisa em relação a preparação da conexão internet eu sei que eu não preciso dizer isso mas não dá para abrir mão de uma boa internet e eu sei que o Brasil não tem das melhores internets então o que eu aconselho é você ter duas duas dois provedores de internet de marcas diferentes por que? se cair um você tem lá outra internet à sua disposição o computador os computadores ele tem essa habilidade essa dispositivo se cair um ele conecta no outro você vai saber como configurar isso mas tenha sempre é um conselho é uma dica prática tenha pelo menos dois duas internets diferentes para evitar cair uma ele já se conecta no outro eu sei que isso importa em despesas eu sei disso mas mais uma vez isso vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia não dá tem uma mas dá não vai economizar na internet tenha duas dois provedores de internet para evitar surpresas que podem ocorrer com a queda na internet que pela experiência da gente tem sido muito comum eu e os colegas professor principalmente professor Maurício Luiz Maurício Quirigini e professor Alex Rezende que são dois parceiros que nós temos aí feito vários encontros virtuais inclusive com magistrados fazendo simulados de audiências virtuais difícil não ter nenhum encontro desses que nós fizemos em que a internet de um ou de outro não caiu tá então aqui essa dica de duas internets me parece muito apropriada tem em mãos telefone e e-mail do fórum do seu cliente e do advogado da parte contrária isso também me parece fundamental para você evitar surpresas na hora de uma eventual desconexão na hora que você estiver fazendo uma audiência virtual tem que ter ali o e-mail e o telefone do fórum onde está sendo realizada a audiência da vara mais especificamente onde está sendo realizada a audiência virtual do seu cliente porque eventualmente o seu cliente pode não estar com você aliás aqui uma dica prática também se der para o seu cliente estar ao seu lado embora a audiência seja virtual mas você e ele estarem no mesmo ambiente para que ele fique mais calmo não fique tão nervoso mas às vezes não dá então ele vai fazer a audiência lá da casa dele utilizando um computador ou um celular dele e aí o que você tem que ter? tem que ter o contato fale para ele deixa um telefone do seu lado para qualquer coisa a gente falar pode ser o celular o whatsapp aberto ali mas enfim tem que ter um canal de comunicação para que se acontecer alguma eventualidade ou se você precisar falar com ele imagina uma audiência que você quer pedir para o juiz conversar para o seu cliente em particular para eventualmente aceitar ou recusar ou estudar uma proposta de acordo você vai fazer o que? ligar para ele para isso ele tem que ter ali um aparelho de telefone ao lado dele para você ligar para ele por exemplo uma das opções de comunicação seria o celular ou o próprio telefone convencional mas tem que ter o que? alternativas de comunicação direta com o seu cliente e também com o colega advogado da parte contrária eu sei que às vezes a correria o excesso de trabalho nos impede às vezes de ligar para o colega da parte contrária para fazer uma comunicação fazer um approach para se apresentar as partes estão litigando os advogados não para que? para qualquer eventualidade ligar olha doutor estou aqui caiu minha internet caiu minha a minha conexão mas por favor estou aqui já estou chegando aí por favor dá um toque para o juiz para o magistrado isso faz parte do princípio da cooperação que hoje é mandamento está lá no CPC e nós ainda estamos aprendendo qual é a real extensão desse princípio que passa a reger os atos processuais e como tal vai nos impor algumas condutas que ainda nós ainda não definimos quais são mas me parece que esse contato entre os profissionais que estão ali defendendo seus respectivos clientes advogados advogadas me parece imprescindível para dar concretude a esse princípio da cooperação que está regendo hoje o novo CPC o novo Código de Processo Civil e portanto está regendo aí comandando os atos processuais que nós advogados vamos praticar tudo bem vamos lá baixe o aplicativo em seu computador se puder adquira o aplicativo olha principalmente aqui no estado de São Paulo nós temos três aplicativos principais que estão sendo utilizados para os encontros virtuais o Meet o Teams e o WebEx o WebEx é a plataforma que foi inclusive indicada pelo CNJ deveria ser adotado por todos os tribunais no Brasil mas no Brasil como padrão é uma coisa meio relativa também cada tribunal acabou adotando um aplicativo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotou o Teams o TRT da 15ª região o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região adotou o Meet o Tribunal Regional da 2ª região adotou o WebEx e outros estados outras justiças de outros estados adotaram outros aplicativos mas os principais são esses alguns aplicativos não dá para você baixar no seu computador ele é unicamente acionado na web o Meet por exemplo não dá para você baixar no seu computador mas o Teams e o WebEx dá para você usar ele online na web ou seja não precisa baixar no seu computador ou pode ser abaixado conselho abaixe ou melhor baixe o aplicativo baixe a plataforma no seu computador instale ele no seu computador se isso for possível o seu aplicativo permitir por quê? porque os recursos que o aplicativo nos fornece quando ele está instalado no nosso computador são muito maiores do que se você usar ele online na web sem abaixar no seu computador tudo bem? tenha pelo menos dois dispositivos conectados na audiência como eu falei para vocês agora há pouco por que isso? porque se um dispositivo cair se um aparelho cair você tem o outro conectado mas como funciona isso? o mesmo link que você recebe para se conectar à audiência esse link você pode conectar com quantos aparelhos você quiser inclusive se você quiser mandar aquele link para amigos para outras pessoas entrarem na audiência eles vão entrar e vão poder assistir a audiência desde que não seja uma audiência de segredos e justiça o juiz vai permitir que todos entrem para assistir a audiência como seria possível a pessoa entrar na sala de audiência e assistir uma audiência que não seja em segredos e justiça então o que você pode fazer? você pega clica no link em um computador em outro computador você manda aquele mesmo link pode mandar por e-mail redirecionando o e-mail ou colocando no whatsapp e clica lá pode fazer isso no seu celular os celulares também temos aplicativos para você baixar nos celulares aconselho fortemente você tê-los instalados todos eles no seu celular e você clica ali abre você vai estar lá aparecendo lá professor Romeu 1 professor Romeu 2 dois professores Romeu 2 duas conexões sim, por quê? se o juiz o pergunte está só para evitar se cair um eu já estou aqui conectado o outro com o outro aparelho então isso é uma medida de segurança que me parece apropriada a gente adotar está conectado com dois aparelhos além da questão de segurança também deixei escrito aí é uma forma de você mostrar o ambiente que você está de uma forma mais completa se você tem dois aparelhos conectados você consegue girar 360 graus com uma perfeição muito maior mostrando para o juiz que o ambiente em que você está é um ambiente que não guarda nenhum segredo vamos dizer assim isso é muito importante em uma audiência de instrução onde você vai ouvir testemunhas por exemplo e a testemunha está ali com você isso é possível? sim, é possível desde que seja tudo combinado me parece que hoje seria possível trazer a testemunha para o meu escritório inclusive trazer o próprio colega advogado da parte contrária se ele aceitar para o seu escritório e onde vocês ouviriam nós ouviríamos o depoimento daquela testemunha me parece que isso é perfeitamente possível desde que haja anuência o artigo 191 perdão 190 do CPC que fala do negócio jurídico permite esse tipo de acordo entre as partes manda essa proposta para o juiz o juiz aceita pronto vamos reunir no meu escritório com a parte contrária ou não e vamos ouvir o testemunha mas aí a gente tem que zelar pela qualidade da prova e aí com esses recursos de dois celulares por dois dispositivos ligados um na sua frente mostrando aqui e outro que você pode colocar lá atrás mostrando a parte da sala de trás me parece que isso vai dar uma boa a noção ao magistrado de que ali o ambiente ele é controlado e demonstra lisura na coleta daquelas provas espero que eu tenha passado qual é a ideia crie um e-mail específico para receber notificações de audiência virtual preciso não é essencial não mas é de boa segurança é de boa cautela você ter um e-mail só para receber as notificações das audiências virtuais gente é uma nova modalidade é um novo mundo que se apresenta aos advogados não é um mundo virtual nós já tínhamos alguma experiência com os processos virtuais mas agora audiência virtual é um novo jeito da gente ver as partes a gente ver o processo de nós praticarmos um ato que até dois meses três meses atrás não existia ou se existia era excepcionalíssimo e agora veio para ficar e eu diria que veio para se se tornar um novo padrão de audiência eu não imagino mais após a audiência virtual instalada eu não imagino mais por exemplo uma precatória sendo feita de forma presencial imagino uma precatória lá em outro estado e você se deslocando daqui para ir lá realizar essa precatória ou contratando eventualmente um colega lá para fazer isso me parece que isso tende a acabar a audiência virtual vai ser mais comum mesmo no pós pandemia vai ser mais comum do que nós imaginamos então me parece adequado você criar um e-mail específico só para receber notificações de audiências virtuais tudo bem preciso ter um e-mail gmail olha você não precisa ter um e-mail gmail o que é o e-mail gmail o gmail é o e-mail da google mas eu aconselho fortemente você ter por que porque a google ela fornece uma série de outros dispositivos e aplicativos que se você tiver o e-mail gmail ele acaba se conectando um deles por exemplo é o calendário da google vou tentar mostrar aqui na tela para vocês como que funciona mas assim para que a gente receba o e-mail dá para você clicar o e-mail da audiência virtual dá para você clicar nele e já direcionar a audiência para o calendário ele já fica agendado lá na agenda que a google fornece para a gente vamos ver se eu consigo aqui para vocês deixei o meu e-mail aberto aqui esse aqui que vocês estão vendo deixa eu ver aqui é um e-mail que eu recebi então aqui está o e-mail que eu recebi aqui falando que no dia 27 de julho eu teria uma audiência a hora que você clica aqui no sim olha o que ele faz ele já manda aqui olha para agenda olha bem vocês estão me acompanhando aí olha aqui aqui inclusive vocês estão vendo aqui uma sustentação oral que eu vou ter hoje daqui um pouquinho vamos lá para o dia 27 vamos ver aqui dia 27 que é o dia dessa audiência que está ali que eu recebi o convite olha aqui olha aqui já a hora que eu cliquei no sim ele já mandou aqui perdão está aqui embaixo esse aqui é outro esse aqui está aqui ele já manda e já está lá na nossa agenda do Google isso é possível se você tiver uma agenda um e-mail Gmail que dá para você criar facilmente na coisa eu até coloquei aqui digita aí no Google como criar uma conta Gmail você vai ver que aparece aí para você como criar e é facinho de criar parece que é aconselhável ter uma conta Gmail que é a que parece que fornece de forma gratuita inclusive vários recursos aí para a gente tem outros dispositivos que você pode comprar que se puder comprar é bacana mas ter um e-mail do Gmail me parece bem adequado para esse momento principalmente esse início de momento esse início de caminhada para as audiências virtuais aproveitando vocês estão vendo aqui esse aqui é um convite que vai se realizar uma audiência pelo Meet isso aqui é o link estou vendo aqui isso aqui você pode copiar assim ou simplesmente clica aqui clica com o botão do mouse aqui o botão direito olha lá abrir abrir ou salvar ou copiar copiar endereço do link pronto copiou copiou depois você pode mandar isso daí para quem você quiser e daqui que eu falei para vocês dá para abrir dois três dispositivos com esse link para ficar aí para você mostrar a sala em mais do que 360 graus para o juiz ver que você está fazendo a coisa direitinho transparente que não tem ninguém ali na sala passando informações para quem está depondo me parece que o zelo pela qualidade da prova que sempre foi imprescindível agora se torna mais imprescindível ainda e que nós temos que aprender como fazer isso como mostrar isso para o juiz para que ele tenha certeza de que nós estamos aí produzindo a melhor prova para a hora que ele for julgar o que mais aqui foi vamos lá fazer ou não fazer login o que que é isso fazer ou não fazer login eu vou mostrar aqui na prática para vocês que a gente vai entender eu não preciso eu não preciso fazer login o que que é fazer login só para a gente mostrar é estar identificado na internet você pode entrar na internet e navegar pela internet e ninguém sabe que é você que está navegando mas tem um jeito de você fazer isso logado ou seja você navegar pela internet e todos aqueles que tem acesso ali saibam que é você que está logando quando você vai entrar na audiência eu sugiro fortemente que você esteja logado ou seja esteja identificado no sistema por que? porque ao estar logado você tem mais o sistema de informática da internet de uma forma em geral ele entende melhor o que você está querendo muito do que a gente vai fazer na internet ele é intuitivo o próprio computador o próprio software melhor dizendo ele assimila o que você está querendo fazer e aí ele ajuda a gente a fazer então eu aconselho fortemente a gente está logado como que funciona isso vamos lá vou mostrar aqui a minha tela mais uma vez vocês estão vendo aí o meu e-mail olha aqui estou mostrando aqui eu estou logado estão vendo aqui o professor o meu bicalho está logado a hora que eu venho aqui para o meu e-mail e eu clico aqui no link para ir para lá eu não sei se vocês vão ver olha o que acontece ele vai cliquei no link daquela audiência ele já vai me direcionando e lá a hora que eu peguei clicar aqui pedir para participar olha aqui vamos ver se vocês estão me vendo direitinho ali acho que sim olha o que eu pedi aqui pedir para participar aqui ele vai identificar para quem está lá quem vai me recepcionar o magistrado vai me recepcionar nesse encontro virtual que olha é o Romeu Bicalho por quê? porque vocês estão vendo aqui eu também estou logado aqui pelo RG Bicalho estou identificado mais uma vez estou logado é possível você estar logado aqui em cima no browser que a gente chama ou seja no navegador com uma conta e aqui na tela onde você vai naquela página onde você vai navegar você está conectado com outra conta sua eu tenho várias contas então aqui por exemplo eu estou conectado com o RG Bicalho a ASP é um e-mail da ASP que eu tenho que também é Gmail por conta do contrato que a ASP fez e eu estou logado o fato é que a hora que eu clicar aqui eu apareço para quem vai me recepcionar do outro lado da tela do mundo virtual ele sabe que sou eu isso facilita imensamente e aí isso nos traz uma nova vamos dizer assim uma nova situação que a gente cuidar da nossa aparência olhe bem é muito comum já participei de alguns encontros onde a hora que você vai para o encontro aparece lá no virtual José da Silva daí você olha é uma advogada é uma pessoa é uma mulher que está ali ou olha eu entrei em um encontro estava lá coisinha linda do papai e era um magistrado inclusive ele falou que eu entrei aqui pelo computador da minha filha enfim olhe bem como que eu evito isso você tem que ao logar na hora que você faz o login você cuidar ali de colocar o seu nome a sua foto tudo bonitinho ali que é isso que vai aparecer lá para o magistrado na audiência virtual como que eu faço isso vamos lá olha aqui lembra do e-mail vocês estão aqui tem uma conta de e-mail mais uma vez aconselho fortemente a fazer isso aqui dentro desse ambiente olha vocês podem trabalhar aqui estão vendo aqui configurações aqui você vai ver todas as configurações aqui você altera o seu nome coloca o seu nome que você quer que apareça lá a sua imagem também você pode colocar quer ver vamos colocar aqui cuidado da nossa imagem olha aqui vamos ver aqui vamos ver aqui imagem vamos ver se tem aqui foto fotográfico aqui minha foto você entra aqui sobre mim estão vendo aí me acompanhando deixa eu ver se está acompanhando direitinho está aparecendo legal olha aqui aqui nome informações básicas Romeu Picário isso aqui você clica aqui você altera o seu nome você coloca o jeito que você quiser e é isso que vai aparecer como regra na sua conexão tá se você está logado todas as informações são carregadas na hora que você faz a conexão lá para quem vai te identificar lá Romeu Picário é assim que aparece para quem nos recebe lá olha aqui a foto do perfil na hora que você zera a camerazinha você cala na hora a imagem você está na audiência virtual quem não participou ainda você entra aparece uma imagem que é a sua imagem porque a câmera está ligada mas se quiser desligar a câmera mas ficar na audiência ainda mas desligando a câmera para que não apareça uma imagem se você clicar na camerazinha ela cega ela para de aparecer a sua imagem mas você pode deixar uma imagem do seu logotipo olha lá aparecendo ali é aqui que você vai colocar esse logotipo aqui olha você pode mudar aqui aonde você faz isso mais uma vez voltando aqui configurações ou seja no seu e-mail gmail aqui no meu caso configurações é dentro do seu e-mail que você altera o seu nome e o logo que você quer que apareça para lá percebe? então é importante primeiro estar logado segundo estar logado aí com gmail que dá todos esses recursos ali eu sei fazer isso aqui no gmail mas todo outro e-mail se você tiver outro e-mail não quiser do gmail todos eles dão essa possibilidade de você configurar o seu nome e a sua foto a foto que você quer que apareça para que o outro veja lá isso é importante por quê? porque demonstra mais uma vez profissionalismo é aquele que faz aquilo que todo mundo eventualmente pode fazer mas de uma forma mais perfeita mais otimizada mais adequada ao ato que se está propondo realizar tudo bem? então me parece aí que isso aí é fazer deixa eu voltar aqui aprender cuidar da aparência eu coloquei aqui para vocês é só digitar aí no google como alterar sua foto no perfil do gmail dá todas as dicas lá para você fazer isso me parece que embora isso não seja essencial mas me parece muito adequado a gente cuidar da aparência em uma audiência não só em uma audiência mas como em todos os encontros virtuais vamos lá atenção sua entrada na audiência virtual pode demorar um pouco isso é verdade esse dia um amigo me ligou eu fiquei lá 20 minutos esperando entrar na audiência ninguém me chamou estou há uma hora e ninguém me autorizou a entrar eu falei hum o que acontece você clica para entrar na audiência e às vezes demora para receber para você ser recepcionado na sala de audiência virtual legal o problema é que depois de uns 15 20 minutos aquela ligação que você fez ela cai e você tem que reconectar você tem que clicar novamente no link para que ele chame novamente se você deixar lá nesse caso do meu amigo ele clicou e depois de 20 minutos caiu a chamada parou de chamar e ele ficou esperando ali ou seja a audiência começou e ele não tinha se conectado lógico o juiz foi tolerante entendeu a situação remarcou a audiência nesse caso porque ele ligou na vara depois de uma hora ele ligou na vara falou não sei o que vai acontecer ele falou não mas nós esperamos o senhor aqui o senhor não apareceu e ele por que? porque ele tinha clicado depois de 20 minutos não tinham recepcionado eles a ligação parou de chamar ele tinha que ter retiscado ter feito uma nova ligação ou seja clicado no link novamente então muito cuidado com isso fique atento ali depois de 15 20 minutos pode ser que a chamada pare de chamar você faz o que? clica novamente ali na no link para que ele ele volte a chamar lá o local da audiência tudo bem? aqui como que eu gravo uma audiência a minha audiência você entra na audiência e você quer gravar tem várias formas mas tem uma forma que é muito facinho uma delas está ali no Windows para quem tem o Windows 10 aliás vamos combinar se você não tem o Windows 10 se você tem algo anterior ao Windows 10 por favor atualize o software do seu computador não é possível faz um bom tempo que nós temos o Windows 10 e um dos recursos que ele fornece é esse ali de gravar tudo que está na tela do seu computador você simplesmente clica a tecla da janelinha a tecla Windows tudo bem? essa tecla que fica geralmente aqui do lado da tecla de espaço aqui no seu teclado tudo bem? ó clica aqui segura a tecla Windows apertada né? a janelinha aí apertada e clica a letra G com isso vai aparecer aí o que na sua tela? um uma vamos dizer assim deixa eu ver se eu consigo fazer isso para vocês olha aqui vai aparecer aí um dispositivo para você gravar a própria tela tá? deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês olha aqui eu vou clicar aqui e o G vamos ver se vai aparecer apareceu aí vamos ver não aparece mas enfim olha já não aparece infelizmente não dá para fazer isso com vocês mas é facinho tá? é só você clicar na letra apertar a tecla da janelinha do Windows aí segurar apertada e depois apertar a letra G isso aí vai fazer o que? vai acionar o dispositivo do próprio Windows que grava tudo que estiver aparecendo na tela do seu computador se você está na audiência virtual vai gravar a audiência virtual lá com isso você tem aí documentado aquele ato processual que você praticou tem outros programas à disposição na internet que são livres são free para você baixar tem só digitar aí no Google como gravar a minha tela vai ter aí umas 4 5 opções eu deixei ali o endereço para o iPhone do Android nos celulares é mais fácil de você gravar a audiência eles geralmente trazem dispositivos que facilitam bacana é bastante você gravar tudo que está na tela do seu iPhone mas se você quiser não conseguiu fazer isso do jeito que eu estou orientando digite no Google como gravar a minha tela tem aí um monte de programas cuidado para não baixar vídeos no seu computador mas tem vários programas à disposição free lógico nem tudo é free aliás free totalmente não existe alguma coisa no mínimo seus dados você vai ter que prestar para ali quem está dando para aquele provedor que está te fornecendo ali mas vale a pena tem vários dispositivos você tem que ter pelo menos um deles ali instalado no seu computador para gravar audiência para que? não sei você precisa de autorização para gravar audiência de forma alguma o CPC autoriza o advogado gravar o ato da audiência física ou virtual independentemente de autorização você precisa pedir autorização para o juiz para gravar mas essa foi uma audiência em segredo de justiça veja bem você pode gravar o que eventualmente você não pode é utilizar aquela gravação para algum fim para algum para algum fim processual que a lei não permita mas o direito de gravar audiência é garantido por lei o que eventualmente você não pode usar publicamente essa gravação se for por exemplo uma audiência de justiça preparando seu ambiente físico para aparecer na audiência olha lá qual é a melhor forma de eu me comportar vamos dizer assim em uma audiência isso a gente vai daqui um pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre etiquetas etiquetas em uma audiência virtual mas como que eu preparo a sala bom gente olha não digo que precise que seja necessário você ter uma sala exclusiva para audiência virtual mas uma coisa é certa vai realizar uma audiência virtual aquele local em que você está aquela sala em que você está deve ser exclusivamente reservada para aquilo não precisa ter uma sala só para isso mas a sala o dia que você for realizar a audiência aquela sala é só para isso ninguém passa por ali ninguém abre a porta ninguém vem falar com você por quê? porque você tem que imaginar que você está na sala do juiz fisicamente se você estivesse lá naquela sala ali ia ter gente ficar passando para lá e para cá atrapalhando a sua participação na audiência evidentemente que não você ia ficar atendendo o telefone na mesa do juiz na frente do juiz evidentemente que não excepcionalmente você pede licença para o juiz mas o que eu quero destacar é isso tem que ser um local isolado a captura do som é muito grande se você verificar na hora que você está na audiência virtual o som o microfone do notebook da câmera webcam ou o microfone que você vai utilizar ele capta todo e qualquer som que aconteça e mais ele amplifica esse som quem está do outro lado escuta um barulhão lá então tem que zelar pelo isolamento do local onde você vai estar iluminação nunca tem a luz atrás de você porque a luz atrás da gente ela provoca o que? ela provoca sombra em quem está nos vendo na tela então a luz ou vai ser de frente a luz tem que ser de frente para iluminar você para refletir aqui a nossa imagem ou enfim tem que ter uma iluminação adequada mas nunca atrás porque atrás provoca sombra aqui e aí a gente não aparece lá olha o que está atrás de você muito cuidado a hora que você vai aparecer na tela você tem que olhar o que está atrás porque às vezes tem uma imagem que não é legal você não quer que apareça que pode dar algum sinal que você não quer que enfim que você não quer se associar a ela muito cuidado com aquilo que está atrás de você vai fazer uma audiência virtual entra no local dá uma olhada em volta iluminação não tem luz atrás não legal fecha a porta avisa todo mundo olha aqui não entra ninguém nem falar comigo enfim porque eu estou em audiência ou melhor eu estou na sala de audiência e é essa a ideia que eu acho que é melhor guia para a gente é o que pensar que você está na sala de audiência física com isso eu acho que a gente evita muitas gafes que eu tenho visto por aí ocorrerem nessas primeiras experiências de audiência virtuais pelas quais nós estamos aprendendo ainda a realizar tudo bem etiqueta para uma audiência virtual como se comportar uma audiência virtual olha ali primeiro entrou na audiência você vai entrar com o microfone desligado mas a câmera ligada por quê? para o juiz ver quem está ali naquele ato eu já participei de alguns encontros em que o microfone está desligado e a câmera também cuidado por quê? porque você pode participar se a audiência for pública você pode participar mas o anonimato também é proibido então tem toda uma série de princípios que nós ainda estamos aprendendo a trabalhar mas quando você está principalmente em uma audiência de instrução a câmera tem que estar ligada para que o juiz veja quem está ali mais uma vez zelando pela qualidade da prova que você vai produzir então microfone desligado sempre mas a câmera ligada para mostrar quem que está ali participando comporte-se como se você estivesse em uma audiência física o melhor guia de etiqueta como que eu me comporto em uma audiência virtual da mesma forma como se você estivesse na presença do juiz sentado na mesa de audiência ou mesmo aguardando enfim você não vai ficar ali coçando o nariz você não vai ficar ali ligando o telefone você não vai ficar ali fazendo caras e bocas por quê? porque você já não faria isso lá na audiência física mas hoje na audiência virtual todos esses atos estão sendo filmados e mais com uma proximidade e uma possibilidade de vamos dizer assim de captação de percepção daqueles que estão do outro lado nos vendo muito maior do que se fosse uma audiência física vista-se como se fosse uma audiência física eu tenho visto colegas ah mas viu não precisa me vestir não precisa de gravata a gente não sabe como o outro que vai nos recepcionar encara essa postura de não ter gravata não estar de terno bom enquanto esse padrão não é definido qual é a postura que eu devo adotar bom como eu me vestiria se eu fosse para uma audiência física me parece que esse é esse é o melhor norte para que você defina como você vai se vestir para participar de uma audiência virtual da forma mais adequada eu particularmente entendo se a física eu tinha que terna e gravata na audiência virtual coloco aqui um terno um blazer uma gravata ou pelo menos uma camisa e uma gravata até que se crie um novo padrão por enquanto o padrão me parece de vestimenta deve ser o mesmo que nós utilizaríamos para uma audiência física diria-se o magistrado como se estivesse em uma audiência mais uma vez o relacionamento o jeito de falar com o magistrado do mesmo jeito que se estivesse em uma audiência física excelência pela ordem alguns dispositivos alguns o Meet por exemplo não mas o Teams e o Ebex quando você quer falar você está no mudo você tem lá uma mãozinha você clica na mãozinha ali mas cuidado que às vezes o próprio magistrado não está atento a isso o que você faz destrava o microfone excelência pela ordem pronto ele vai ouvir aí é importante você ter um bom microfone uma boa webcam um bom computador conforme nós já já falamos aqui a pouco um cuidado que me parece muito importante é o seguinte muito cuidado muito cuidado porque às vezes você está na sua casa no seu escritório e aí você se sente muito mais à vontade bom cuidado a audiência só termina quando você desligar completamente o seu computador antes disso às vezes algum dispositivo pode estar ligado e eu sei que é muito comum a gente ficar bravo nervoso com alguma ocorrência e aí às vezes soltar um palavrão né coisa que você não faria se estivesse na audiência física mas que possivelmente enfim você poderia fazer a hora que você estivesse lá entrar dentro do carro solta aquele berro por exemplo né por conta do estresse da audiência cuidado às vezes você vai fazer isso e o microfone ainda está ligado a câmera ainda está ligada alguém está ouvindo do outro lado então muito cuidado terminou a audiência quando que termina a audiência a hora que você desligar o seu microfone desligar a sua câmera se desconectar e preferir a hora que você fechar o seu computador tá fechou o computador aí desligou belezinha bom aí você pode desestressar pode expressar sua emoção seu descontentamento eventualmente né mas enquanto a gente estiver ali na na sala de audiência né todos estão vendo e ouvindo ali tá enquanto o computador estiver ligado enfim haja da forma mais racional mais urbana possível depois a hora que você desligar o computador você desabafa se você quiser tudo bem e aí uma última dica e aqui nós vamos nos dirigindo pro nosso final prepare o seu cliente pra audiência virtual as experiências que nós temos visto nesses dois últimos meses principalmente tem gerado algumas surpresas assim absurdas você não espera que seu cliente vai se comportar daquele jeito você fala mas por que ele fez aquilo os clientes nossos quando fazem eventualmente uma audiência da casa dele eles acham que estão na casa dele e efetivamente o nosso cliente estará na casa dele fazendo audiência isso gera nele um comportamento diverso daquele que se ele estivesse na frente do juiz e aí ele pode eventualmente usar palavras inadequadas pode agredir a outra pessoa que está na tela por que? porque ele está na segurança do lar dele segurança da casa dele isso lhe empodera lhe dá mais autoconfiança e aí às vezes ele exagera naquilo que ele fala às vezes fala coisas que não deveria falar que vai prejudicá-lo no processo bom gente eu sempre prego a necessidade que os advogados e ex-advogadas conversam com o seu cliente e embora isso pareça óbvio eu tenho percebido que nós falhamos como profissionais muitas vezes por não conversarmos com os nossos clientes bom realidade virtual é outra essa necessidade sempre existiu mas agora você vai ter que caprichar mais ainda em explicar para o seu cliente que ele está na sala de audiência do juiz e portanto ele não pode falar isso ou não deve falar aquilo tem que explicar muito para ele por que? porque as pessoas tem se soltado mais na frente da webcam porque estão na sua casa estão lá estão donos do pedaço não aquilo ali naquele momento a casa dele se transformou na sala de audiência e você precisa enfatizar isso para evitar que ele se prejudique que ele fale coisas que não deveria agride a outra parte sem nenhuma necessidade aliás não há necessidade de agressão nunca mas às vezes fale coisas que o prejudicará no processo e aquilo vai estar gravado eventualmente aquilo pode ser usado contra ele então é muito aconselhável conversar muito com o nosso cliente explicar essa nova realidade virtual de preferência chamá-lo para participar de uma audiência virtual ao seu lado no seu escritório mas se isso não for possível explique muito bem para ele qual que deve ser o comportamento dele nesse ambiente virtual bom eram essas dicas que eu tinha para deixar para vocês mais uma vez eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento aos professores Luiz Maurício Kirigini e ao professor Alex Rezende dois companheiros de lives nós temos feito nesses últimos dois, três meses e que me ajudaram a colecionar essas dicas práticas que eu trouxe aqui para vocês e que de coração eu espero que sejam úteis um forte abraço e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro e até o próximo encontro